Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador aqui do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtro azul, de forma descontraída, de forma simples, com linguajar fácil, pra que você entenda de fato por que a gente usa, por que a gente não usa, quando a gente deve usar esse filtro. Eu sei que tem muito paciente que chega na ótica, vendedor de ótica, às vezes não tem ética, quer ganhar dinheiro em cima do paciente, então empurra filtro azul, às vezes empurra um óculos com uma armação mais cara, que não é boa pro paciente, sendo que o paciente já chega na ótica com muitas dúvidas sobre qual óculos escolher, qual armação escolher, qual é a melhor lente pra aquele óculos, se ele coloca filtro antireflexo, se ele coloca filtro de luz azul, se ele coloca aquele filtro que escurece ao sair a luz do dia, pra quem tem aquela fotofobia. E dessa forma o paciente sem informação se vê ali um pouco rendido na mão do vendedor da ótica, que começa a empurrar vários filtros pra ganhar dinheiro, pra ganhar comissão, né? Vamos ser aqui honestos. E muitas das vezes o médico oftalmologista que passou aquele óculos, não consegue dar uma informação bem detalhada ali pro paciente, dar uma orientação, dar diretriz pro paciente quando ele chega na ótica, pra que o paciente se sinta mais seguro. Então dessa forma, hoje a gente vai falar se o filtro azul funciona, ou se o filtro azul não funciona. Tem pegado muito paciente, inclusive que não precisa de óculos, enxerga muito bem pra longe, muito bem pra perto, pedindo um óculos sem grau só com o filtro azul. Pessoal, é o seguinte, antes da gente explicar pra que serve o filtro azul, eu vou explicar um pouquinho sobre luz. A luz é uma energia eletromagnética, tá? É isso que é luz. Só que a luz, ela existe desde aquela que a gente não consegue ver, até aquela que a gente consegue enxergar. Por exemplo, raio infravermelho é uma luz, tá? Micro-ondas é luz. Raios ultravioleta, isso são luzes, tá? Mas a gente só consegue ver um espectro visível, que vai do violeta ao vermelho. E dentre esse espectro, a luz azul se tem discutido muito, que ela é muito danosa pro olho, que ela produz muitas doenças no olho. E dessa forma, o filtro azul protegeria nossos olhos contra essas doenças. Por quê? Porque essas doenças que são causadas pelos raios da cor azul, elas se desenvolveram muito após a pandemia, né? O pessoal tem falado isso porque aumenta a quantidade do uso de telas, e aí, consequentemente, celular, tablet, computador, emitem muita luz azul, e isso estaria gerando catarata, miopia nos pacientes. Então, pessoal, antes de eu falar se isso aqui produz catarata, miopia e outras doenças ou não, eu vou falar pra vocês o seguinte. Segue o canal, se inscreva no canal pra mais informações, pra que a gente consiga compartilhar essas informações boas, essas informações verdadeiras de saúde ocular pro máximo de pessoas possíveis. A gente sabe que no Brasil tem muitas pessoas que não têm acesso a uma informação de qualidade. Quando eu falo pessoas que não têm acesso, eu não tô falando só no Brasil, não. Tem muita gente aqui que me assiste de Portugal, da Angola, até da Europa tem. Tem pessoal de Malta que me assiste, a comunidade brasileira de Malta é muito presente aqui também. Então, assim, vamos tentar compartilhar informação relevante. Gente, voltando ao assunto, os filtros de luz azul, pra esse motivo, eles não funcionam. Por quê? Os raios de luz azul, pessoal, de forma alguma, eles produzem catarata, miopia ou qualquer outro dano aos nossos olhos ou a parte mais importante, a parte mais nobre dos nossos olhos, que é a retina, tá? Já tem estudos que não comprovam que ele produz essas doenças nos nossos olhos. Então, com relação a esse argumento, a gente pode ficar tranquilo, que é um argumento falso. Então, se o vendedor da ótica fala, olha, esse filtro aqui é muito bom, porque a luz azul pode causar catarata no seu olho. Luz azul pode deixar o seu olho mais mil. Isso é mentira, pessoal. Isso é charlatanismo puro, tá tentando ganhar dinheiro em cima de vocês. Mas fato é também que a luz azul, ela pode ser maléfica pros nossos olhos em outros aspectos. E quais são os outros aspectos? O primeiro aspecto é o seguinte, a luz azul, ela pode alterar o nosso ciclo circadiano. Ai, doutor, não entendi muito bem o que é ciclo circadiano. Você pode me explicar? Posso explicar. A luz azul, ela pode alterar o nosso ciclo do sono. Depois da pandemia, a gente sabe que muita gente começou a mexer mais no celular, computador, tablet. Muita gente agora tá trabalhando de home office, ficando mais tempo na frente da tela. E dessa forma, a gente sabe que as telas emitem luz azul para os olhos. Então, aquele paciente que trabalha muito de home office à noite, ou aquele paciente que mexe muito no celular antes de dormir, e acaba indo dormir muito tarde, a gente sabe que pra esses pacientes, em específico, o filtro de luz azul pode funcionar. Porque o fato do filtro de luz azul impedir que esse tipo de luz, de espectro visível, entre nos olhos, ele faz com que a gente consiga produzir de forma adequada um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando a gente mexe muito no celular, a gente não consegue produzir esse hormônio, né? A luz azul, ela impede um pouco a produção desse hormônio. A gente não sente sono, e a gente vai dormir cada vez mais tarde. Então, pra esses pacientes, é uma indicação, sim, o filtro de luz azul. Só que tem outro tipo de paciente que também é indicado a usar filtro de luz azul nos óculos. Mas antes, eu vou pedir aqui pra vocês se inscreverem no canal, pra vocês deixarem o like, e pra vocês comentarem de onde vocês estão falando, de onde vocês são. E agora vamos para o segundo motivo pelo qual devemos usar filtro azul. Pessoal, o filtro azul, ele também é importante porque ele diminui a fadiga ocular. O que que é isso? A fadiga ocular é o cansaço ocular ao usar telas, por exemplo. O fato da gente ficar muito tempo na frente desses dispositivos móveis, que eu já falei, geralmente pode dar aquela sensação de cansaço, de olho seco, de você coçar muitos olhos, e ficar com aquela sensação mesmo de prostração. E o filtro de luz azul, como ele impede esses raios de luz azul entrem nos olhos, ele impede que a gente se sinta tão cansado assim. E dessa forma, a gente consegue trabalhar, a gente consegue usar as nossas telas de uma forma mais bem disposta. Portanto, pessoal, se algum vendedor de ótica, se algum gerente tentar empurrar para vocês o filtro de luz azul, falando que ele é importante porque ele protege o olho contra várias doenças, isso é uma grande de uma mentira. O filtro de luz azul, ele é sim indicado, e muito bem indicado, para determinados pacientes. Quem são os pacientes que devem usar filtro azul, agora que a gente já discutiu sobre esse tema aqui no canal. São os pacientes que mexem muito no celular, tablet, computador, os pacientes que trabalham com isso, e os pacientes que têm dificuldade de dormir, que dormem mais tarde, que têm insônia, porque ficam muito tempo mexendo no computador, no celular e no tablet. Uma dica para esses pacientes é que deixe esses dispositivos de lado uma hora, uma hora e meia antes de dormir, porque dessa forma a gente não altera o nosso ciclo. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar esse vídeo. Se você tiver mais alguma outra dúvida sobre filtro azul, você pode escrever aqui embaixo. Eu respondo todos os comentários, eu mesmo que respondo os comentários, eu mesmo que respondo as dúvidas. Tem muita gente de Belém, tem muita gente de Recife, tem muita gente de Portugal que comenta nos meus vídeos. Então, não deixe de comentar, porque eu provavelmente vou te responder. A gente vai sanar suas dúvidas e vai conseguir levar a saúde ocular para você e para todas aquelas pessoas que provavelmente têm a mesma dúvida que você tem também. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.